Fala meus amigos, eu sou o Jeter São Tigrão, sejam muito bem-vindos ao canal Recanto do Guerreiro Nesse vídeo eu vou trazer mais uma edição de jogador aí usando a ferramenta Copiar Base E dessa vez vai ser o César aí, goleiro do Flamengo Foi um pedido aí do nosso inscrito Tel Joga, tamo junto Tel Joga E se você quer que eu edite algum jogador aí utilizando a ferramenta Copiar Base Deixe aí nos comentários o jogador que você deseja Tranquilo, já vou pedindo aí se quiser editar o César esse vídeo vai te ajudar Já deixo o like aqui por favor, se não for inscrito se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos Tá aqui o César né, eu já editei, esse aqui ficou o meu César E agora eu vou mostrar aí opções para vocês poderem editar aí o César no PES de vocês tá Vou mostrar várias opções aqui para poder tentar atender a vários players aí que tem outras versões do PES né PES mais antigos né Então a primeira vez, a primeira face que eu vou deixar para vocês aqui Vai tá aqui no campeonato espanhol, vai tá nesse Bilbao aqui ó É o jogador Yuri, lateral esquerdo Yuri aí ó Pra mim a face desse jogador pode ser utilizada para fazer o goleiro certo, beleza? O próximo tá aqui no Eibar, é o Cote, cadê o Cote, vamos achá-lo Tá aqui ó, Cote, pode ser utilizado também essa face aí para editar o goleiro César na minha opinião Aí vocês decidem Próxima face, tá no Barcelona Esse goleiro reserva aqui ó, é o Inhaquipenha Tá aí, né, de acordo com a foto que eu tô olhando do César aqui A face desse goleiro também pode ser utilizada para editar aí o goleiro do Flamengo Vamos para mais uma, lá na seleção da Croácia Europa, cadê a Croácia? É o jogador Juranovic Tá aí ó Esse daí eu achei bem parecido Quase que eu escolhi esse daí, né Pra ser o César aqui que vai ficar no meu pés Mas não escolhi ele, na minha opinião Pra mim, o César deve ter essa face aqui ó Não, voltei muito É, tá aqui ó, na seleção inglesa Ou até no time aqui ó, no Tottenham É o Winx, H.Winx Esse rapaz aí ó Achei muito parecido Se ele tivesse a testa maior ia ser perfeito Mas ficou bem parecido aí Com o goleiro César aí E eu escolhi aí o Winx Pra ser a face do meu goleiro César Aí eu vou voltar, né Tá aqui ó Ficou César, já editei, beleza Aí ó, já tá com o nome Tudo certinho Configurações básicas aqui do César A brasileiro 28 anos de chuta com pé direito Posição registrada goleiro, né É, posição jogável goleiro também E as habilidades aqui Eu deixei já de acordo com o que tava Já até estabelecido pela Konami, tá Eu não mexi em nada Nas habilidades do César Ficou desse jeito aqui mesmo Beleza, passei devagar aí pra tentar Fazer igual quem quiser Se não conseguiu acompanhar Só voltar o vídeo um pouquinho Aperta um pause, beleza Aqui nas habilidades Ele tem aqui ó Reposição alta E arremesso longo Só tem essas duas mesmo Estilo de jogo Vamos ver se tem um estilo de jogo aqui É um goleiro ofensivo, tá Goleiro ofensivo É estilo de jogo Que a Konami estabeleceu pra ele Estilo de jogo Com o computador Nada Aqui na aparência Características físicas 1,94 de altura 78 quilos E essas aqui São as peculiaridades Físicas dele Passando aqui Se você quiser fazer igual aí Beleza Passei bem de apagar Vou voltando Qualquer coisa Aperta um pause aí Também pra copiar Tranquilo E aqui no estilo do uniforme Eu coloquei a chuteira Da Adidas branca, tá Ele usa a chuteira da Adidas Geralmente é uma chuteira clara Não é essa daqui exatamente Mas eu coloquei essa daqui Que ela é branquinha Percebi que ele gosta de chuteiras claras E luvas também Ele usa luvas brancas As luvas que ele utiliza não é da Adidas É uma outra marca Que eu acho que não tem aqui Mas eu coloquei essas luvas brancas aqui Aí aqui coloquei verão curto Inverno longo Pra ele usar a camisa Camisa A roupa de baixo Aí aqui na manga Eu já deixei longo Que ele sempre usa essa camisa Por baixo aqui A extremidade da camisa por fora Comprimento da meia longo E camisetas internas normal A movimentação dele ficou essa daqui Já estava Eu não mexi nada 3 e 1 aqui 1 e 8 aqui O resto tudo padronizado Como ele não é um goleiro que faz gol Nem me atentei a colocar nada aqui Beleza Finalizando aí O Cesar Completamente editado aí Pra gente poder se divertir Espero que vocês tenham gostado Beleza Vou ficando por aqui Em mais um vídeo Nós estamos juntos rapaziada E fiquem sempre bem